Imagina o Conan fazendo stand up E aí mano, o mal do malandro é o que? O malandro O malandro Queria ser o malandro E aí, do nada veio o malandro e falou assim É, malandro Malandro, mané, mané Pode ser que é Oi Pra onde é que você tá indo? É pra cá, né não?